Essa cena aí foi demais pra mim no fim de semana e claro que a gente vai compartilhar com você. Mas antes, você sabe o que é estelionato sentimental? Eu nunca te ouvi falar, mas talvez depois do Fazendeiro do Amor agora faz um pouco de sentido. É tipo a música do Molejo, não era amor, era cilada. Era cilada? Acho que era essa onda aí, né? Porque existe essa modalidade de golpe. Acontece tanto, né? Golpe tá aí, né? Cai quem quer. É, vem crescendo inclusive esse tipo de golpe. E o golpista conquista a vítima, diz que ele tá apaixonado e é aí que começa a cilada. De verdade. Tudo começa com uma simples mensagem, mas essa não é uma conversa qualquer. Do outro lado da tela, quem escreve tem um único plano, enganar e conseguir dinheiro. Os criminosos usam o amor para aplicar golpes. Pela internet, eles criam perfis falsos. Geralmente usam fotos de modelos. Se passam por pessoas muito ricas. E criam histórias que parecem de novela. Quando atraem a vítima, convencem ela de que estão apaixonados. Mas que para viver essa história de amor, precisam de algum dinheiro. É aí que a pessoa começa a fazer as transferências. E geralmente demora para perceber que está sendo enganada. Aconteceu isso com a mãe do Eric. Conversamos com ele à distância sobre o caso. A mãe dele tinha 67 anos quando foi enganada pelo golpista. O criminoso dizia ser britânico e contava que estava apaixonado. Eu trabalhava em um navio e tinha uma filha de 17 anos que não vivia mais com ela muito tempo e que queria sair dessa rotina. E que era para minha mãe arrumar uma casa aqui no Brasil e que ele queria vir morar com ela. A família tentou alertar, mas era difícil convencer a idosa de que aquilo pudesse ser uma mentira. Bem bonito, novo ainda. E tinha uma filha de 17 anos que também não batia a idade dele para as fotos da filha. Mas enfim, só que daí ela entrava no assunto de cá porque ela era idosa. Ela não poderia arrumar ninguém então. Esse especialista explica. Os bandidos geralmente miram nas pessoas idosas por serem mais vulneráveis. Nas redes sociais, os bandidos conseguem pistas sobre a vida da vítima. E quando a pessoa é mais sozinha, passam a agir. E o golpista, ele fala, digamos, tudo aquilo que o outro quer escutar. Então conta uma história romântica, conta uma história bonita, fala que é muito bom conversar com ela, que preenche aquele vazio. E de repente, essa pessoa que está te ajudando tanto, faz você sentir também, conta uma história triste, puxa, eu estou com um problema, meu carro vai ser apreendido se eu não pagar uma taxa, não sei o que fazer. E começa a chorar, a pessoa acaba, opa, não, pera lá. A pessoa que eu encontrei, que é o amor da minha vida, eu vou ajudar. E acaba caindo no golpe. A mãe do Eric perdeu cerca de 50 mil reais. 30 mil que ela mesma enviou para o golpista. E mais 20 mil em empréstimos. Usando a foto dela como reconhecimento facial e os dados pessoais, os criminosos conseguiram acesso a financiamentos. Nunca ninguém foi preso. Como o Escrivão falou para nós mesmos, esses números já são conhecidos de cadeia. São próprios presos mesmo que aplicam esses golpes e conseguem arrancar o dinheiro dos idosos. Aí eles veem que não conseguem arrancar mais nada, daí que eles param de responder o idoso. Aí que o idoso vai cair em si, que caiu em golpe. No mundo jurídico, existe até uma nomenclatura, mesmo que informal, para se referir a esse tipo de crime. É o estelionato sentimental ou emocional. Mas, nas leis, não existe uma tipificação diferente. Ainda. Isso porque na Câmara Federal está tramitando um projeto que promete deixar a pena mais dura para esse tipo de criminoso. Podendo chegar até 14 anos de prisão. Mesmo cinco anos após o golpe, a mãe do Eric continua sofrendo com tudo isso. Os danos não são só financeiros. Hoje minha mãe se encontra em estado depressivo. Toma remédio, controlado. Tem os altos e baixos da vida dela. Contamos com a justiça para conseguir bloquear, pelo menos, todos os empréstimos que fizeram no nome dela. Para ver se conseguimos reaver algum valor. Só que sabemos que é bem difícil. É aquela coisa, né? Por todo estelionatário do amor, deve ter um compulsivo por trás. Um compulsivo pela ganância, ou talvez um compulsivo pela mentira.